Hi there, eu sou a Ana Marahuda, eu sou coach e professora de inglês. Nesse rápido vídeo eu vou te ensinar o que significa a expressão drive me crazy. Bora aprender? Se você disser you drive me crazy, significa você me deixa louco. Essa expressão pode ser usada tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Vamos ver exemplo? De forma positiva poderia ser he drives me crazy and I think about it all day long. Que significa ele me deixa louco e eu penso nisso o dia todo. Já de forma negativa, you drive me crazy, ou seja, você me deixa louco, pode ser no sentido de você estar me perturbando. Vamos ver exemplo? This situation at work is driving me crazy. Essa situação no trabalho está me deixando louco. He's driving me crazy. But because it's driving me crazy. This weather is driving me crazy. Me too. God, you drive me crazy. Oh, but you drive me crazy. Esses exemplos aqui embaixo, mais um monte de exemplos lá no blog. E aí, já sabia dessa? Conta aqui nos comentários, compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal e não se esqueça de curtir esse vídeo.